sobre o processo de votação. Deputado Fluminense Sávio, um minuto a vossa excelência. Quando se constrói o entendimento, e pelo que eu percebi, o entendimento positivo por o país, eu quero, Sr. Presidente, nesses poucos segundos, fazer aqui, eu diria, um convite a todos os membros dessa Casa, especialmente dirigindo a Vossa Excelência, com relação a algo que ocorrerá aqui amanhã. Uma manifestação em favor do Brasil. Uma manifestação absolutamente suprapartidária, em que lojas maçônicas e ordens maçônicas das três potências que se organizam no território nacional, estarão vindo à Brasília numa marcha contra a corrupção. Uma marcha que traz o sentimento do povo brasileiro, de que é hora do país se organizar, não com uma tendência partidária, não num gesto isolado deste ou daquele líder, mas numa ação de todos os... Eu concluo. A maçonaria que não tem cor partidária, que não tem uma natureza vinculada a esta ou aquela crença, mas que tem a convicção que todos nós estamos subordinados, ou devemos estar atentos ao grande arquiteto do universo, a uma força maior, se unem em favor do Brasil e contra a corrupção. E nós estaremos recebendo esses irmãos, esses homens livres e de bons costumes, aqui na Casa do Povo Brasileiro, para que nós possamos receber dele essa energia positiva, essa vontade sincera, de construirmos um Brasil melhor, livre da corrupção. É esse o convite, a partir das duas horas, eles estarão vindo aqui de maneira pacífica, ordeira, trazendo essa vontade que não é da maçonaria, é a vontade do povo brasileiro, expressada por esta ordem milenar que é a maçonaria. Muito obrigado, Sr. Presidente.